É o Blackinho, mas não tá no modo zen Infelizmente meu parceiro não representa o Black Alien Tá vendo? Eu vou fazendo a referência Eu jogo meu parceiro aqui na sua assistência Eu citei até o crioulo E pra ganhar de vocês, demorou, demorou Se quer, eu chego aqui no sapatinho Eu mato os dois patos e vai subir os dois tiozinhos Se quiser tá ligado, mano, cê é vacilão, seu Blackinho Pra matar você, vira um plecão, o bagulho é louco E aqui é pra você ter Moleque, aqui, cê vai morrer, que o bagulho é louco E aqui você tá cego, tá muito alto, desculpa, tá em cima do seu ego O bagulho é louco, e aqui eu vou falar Moleque, manda rima aí, é isso lá Moleque ou não, é sem vacilo No máximo cê tá bom com os pobres, mano, do Cirilo Aí para, mano, na sessão É design na camiseta, mas não ganha nem com manipulação Aí cê tá ligado, a rima é rara Nem com manipulação de imagem eu ajeito a sua cara Aí, mano, na sessão Cê sabe, mano, aqui que eu vou acabar com essa dupla de vacilão Mano, procura o seu talento lá na esquila Então, cê tá ligado que esse é o meu momento FBI, agora procura o seu talento Não achou, apavorou E eu mostrou Que aqui cê tá ligado, moleque, isso é um horror Aí, mano, eu não avacalho é carrossel Só que na potência tá faltando o cavalo Cê sabe, mano, que agora eu te atropelo Aí cê tá ligado, por isso nem desespero Mano, a sua mente tá opaca Você tem talento? Resposta exata É isso, mano, eu mando bem E agora é isso aí, você bate de frente com o trem É isso, então terminou, então volta Sorta, DJ Então é isso, mano Eu te mando pro além Você é mais feio que a frente do trem Mas é isso aí, meu mano Se liga, então vem que vem E eu faço a rima boa, aquela que você não tem É isso, meu mano Eu chego agora, eu atropelo Agora você perde E ficou no desespero Por isso você perde agora de dois a zero E agora você fala que eu fiz algum apelo É frente do trem Eu não dou vacilo Eu trabalho no rap E você só faz bico Então, mano Pega sua sessão Cê não entende nada, mano Com essa cara de vacilão Aê, mano Taca a barbinha falhada Cê sabe, mano Aqui que na batalha Você só dá falha Aê, meu mano Tá faltando Bigodinho de primeira viagem Vou estraçalhar você, meu mano Que cê tá ligado, mano Cê é vacilão, então Por isso mesmo que eu te bato Na sessão Cê tá ligado Que nós vai até o fim Quer falar de mim Falar do acidente Que deixou sua cara assim Bagulho é louco E aqui é pra você ver Cê tá ligado Que eu mando pra você Então, moleque Aqui cê morre Vai bater com o blequinho E depois vê que você fobe Falei que você não representa o black alien Pra rimar Eu preferia tá fazendo ENEM Você até falou de resposta errada Aí, meu parceiro Infelizmente, você falhou na jornada Sabe por quê? Essa é a sessão O massacre de MC 2019 Vai ser a próxima redação O tema Aqui é sem problema Porque certamente, parceiro Aqui você Entrou no sistema Faço a rima boa, mano Agora que na parada Eu fiz ENEM Os dois é bom Acho a resposta errada Mas é isso, mano Eu não passei E agora eu vou parar Eu virei sem ser Aí, cê tá ligado, mano Se ajoelhe Você não tem talento É nem ele Mano Aê, mano Cê tá ligado Se fudeu Pra ganhar de nós Vai ter isso pra certa Tem esse poder de Deus Aqui cê tá ligado Que o bagulho eu insisto E você ser bom Nem ser de Cristo Bagulho é louco E aqui vou te falar Aqui o bagulho eu cheguei Vai improvisar É que eu faço freestyle Que nem nessa vertente Eu acrescento uma resposta De original E de inexistente Os dois MC vão sumir daqui Aí, meu parceiro Cê só pega o mar Que não vai evoluir Fechou É, rapaziada Foi da hora, foi da hora Ficou bonitinho Ficou bonitinho Cês que foram maldoso Com os meninos Foi bonito É, Laurinho 3, 2, 1 2K e Ruã 1 a 0 Pela ordem Barulho para Blequinho Rita Caramba, rapaziada Barulho para Ruã E 2K 1, 2K e Ruã 1, 2K e Ruã